Olá, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e nos nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. Diz o ditado popular que rir é o melhor remédio. Durante uma pandemia, ainda sem vacina disponível e com notícias ruins todos os dias, talvez seja o único. Não é fácil interpretar com humor crítico um momento como esse que a gente vive. Requer inteligência, sensibilidade e uma sofisticada leitura da realidade. O nosso entrevistado tem salvado a quarentena de muita gente com as suas imitações antológicas dos principais personagens da política brasileira e mundial. A rapidez com que ele transforma fatos do dia a dia em piada, sem banalizá-los, já o coloca na galeria dos melhores nomes do humor brasileiro. E ele faz tudo isso de lá, da sua casa, de onde traz para o centro do Roda todo o seu talento. Com vocês, Jair Bolsonaro, quer dizer, Sérgio Moro. Ah não, desculpem, Marina Silva, Donald Trump. Não, nada disso. Todos eles em um só. Se chama Marcelo Adnet. Formado em jornalismo pela Faculdade de Comunicação da PUC do Rio, ele nunca chegou a exercer a profissão. Mas foi na faculdade que, na companhia dos colegas de curso, descobriu a vocação para o palco e participou das primeiras peças. Logo, foi descoberto pela televisão e estreiu nos programas humorísticos da TV Globo. De lá, saltou para a TV Paga, onde se destacou no também humorístico 15 Minutos, na MTV. Ao voltar para a Globo, fez sucesso como o doutor paladino da série O Dentista Mascarado, que abriu caminho para o Ad Night Show. No cinema, protagonizou, entre outros, as aventuras de Agamenon, o repórter, os penetras e muita calma nesta hora. Para entrevistar o Marcelo Adnet, nós convidamos Ana Virgínia Baluzier, repórter especial da Folha de São Paulo, Hélio Della Penha, humorista e escritor, Bruna Braga, comunicadora, roteirista e comediante, Antônio Prata, escritor, roteirista e colunista da Folha de São Paulo, Marcelo Taz, jornalista e apresentador do programa Provoca, aqui na TV Cultura. E contamos ainda com o nosso grande respiro de bom humor aqui do Roda Viva, com as charges do nosso Paulo Caruso, lá da casa dele. Adnet, boa noite, muito obrigada pelas risadas na quarentena e pela entrevista nesta noite. Eba, que prazer enorme estar aqui, boa noite, galera da bancada aí do Roda Viva, boa noite para todo mundo que está em casa, nos assistindo também, aos internautas. E vamos participar, vamos bater esse papo junto. É muito louco para mim estar aqui, nesse programa que eu, desde criança, vejo e, assim, vi grandes cenas da política brasileira acontecendo no Roda Viva. E hoje eu estou aqui, é muito incrível isso, eu nunca imaginei que um dia eu ia estar aqui com vocês e obrigado pelo espaço. Dessas cenas aí, qual que te marcou? Essa ainda não é a minha primeira pergunta, tá? É só para ir soltando aí a sua verve. Você fez outro dia o Quércia, como é que era? Ah, sim, eu tive duas cenas aí do Roda Viva que me marcaram muito. Uma foi o Quércia, né, discutindo com um repórter e que ele fica de mentiroso, caluniador, caluniador e mentiroso. É mentira sua, caluniador, mentiroso. É mentira do safado do seu patrão, é mentira. Três minutos de mentiroso e caluniador, caluniador e mentiroso. Uma cena sensacional. A outra foi com o Brizola, que o cara fez, o repórter fez uma pergunta a ele, por que que o Fidel chamava ele de ratom? E ele, eu lembro que ele respondeu, olha, mas eu nunca vi na minha vida alguém mais com cara de ratom do que você. Mas tem uma cara de ratão que eu poucas vezes vi na minha vida. E o cara não conseguia reagir, o repórter não conseguia sair daquela situação. Se eu não me engano, Caetano, você é burro. O cara foi aí também, não foi? É isso, aqui acontecem as coisas mais maravilhosas e hoje não vai ser diferente. Marcelo, poucas coisas aí floresceram durante a quarentena, mas a gente pode dizer que o seu trabalho foi uma delas. O Sinta-se em Casa é um quadro de segunda a sexta e ele tem uma rapidez, uma agilidade para interpretar o momento, para trazer os personagens, mesmo além dos políticos, os personagens do dia a dia, a galera com a máscara que parece uma toca na cara lá do Amazonas, enfim, você traz tudo isso com muita rapidez. Como é esse processo de criação do programa e que equipe que você conta aí na tua casa para te ajudar? Como é que você faz essa produção todo dia e como você se alimenta das notícias para ter essa agilidade? Olha, aqui em casa, a comissão da equipe, né? A equipe são os três cachorros aqui e os quatro gatos também. O Romarinho é uma estrela, o gato que foi o último adotado aqui. Ele é um bebezinho curiosíssimo, está quase... Se cair a transmissão foi ele que desligou tudo aqui, porque ele é muito louco. E a minha esposa mora comigo, Patrícia Cardoso, e ela é, bom, a única pessoa que está comigo na quarentena. Então, ela pega o meu celular e filma as imagens. Eu faço uma ponte com a Dani Ocampo, que é a supervisora artística do programa. Ela manda as imagens que eu faço aqui em casa para o Globoplay, aprova as imagens. E lá no Globoplay, nós temos atualmente dois editores, a Jéssica Goulart e o Diogo Ribeiro, que editam as imagens e mandam para a Karen Fidelis fazer o upload do material. Então, nós somos cinco ou seis, na verdade, na equipe total. E só dois aqui em casa, eu e Patrícia. É, eu, Patrícia, os gatos e os cachorros aqui em casa. E para se alimentar das notícias, eu acho que funciona da seguinte maneira. Eu tenho formação jornalística, me formei jornalista. E acho que eu tenho um método jornalístico para fazer as piadas, que é me interar sobre tudo o que está acontecendo no dia. E não é só na mídia tradicional, também nas mídias sociais, porque as notícias na mídia social correm muito. Ali muitos memes são gerados, muitas discussões são forjadas. Então, estou de olho tanto na mídia, na mídia tradicional, quanto nas redes sociais, para tentar pegar a temperatura daquele dia. E aí chega um momento que eu boto um papel na minha frente, escrevo algumas ideias e a gente sai gravando por aqui. Maravilhoso. Bruna, por favor. Adnê, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bruna. Beleza? Tudo bem? Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que agora eu represento uma geração de fãs do 15 Minutos, da MTV, você provou com aquele programa de que o humor não precisa necessariamente de figuras e padrões que reforcem estereótipos para ser engraçado. Você trouxe uma visão de humor, uma nova narrativa e uma nova perspectiva, sendo um homem padrão, inclusive questionando os padrões, às vezes até aos quais você pertence. E aí eu queria saber se você acha que esse tipo de repertório do humor, com a naturalidade que você trouxe na MTV, reverbera na comédia de uma forma geral e se isso ajuda a cena além da graça, sabe? Se traz uma comunicação que faz com que as pessoas reflitam mais sobre essa posição do comediante na sociedade. Boa, Bruna. Olha só, eu acho que a gente está vivendo um momento de muitas transformações, pelo menos nas palavras. A gente mudou o nosso discurso e que bom que mudou, porque eu nasci em 81, fui criado num ambiente completamente diferente. Fui criado num ambiente, não pelos meus pais, mas a sociedade, todo mundo que convive com a gente, as mensagens que chegam até a gente. São mensagens, claro, de machismo, de racismo, de conservadorismo, de muita competição entre os homens. O ambiente entre os homens é muito competitivo, muito selvagem. O homem não conversa direito entre si. Nós, homens, não conversamos com outros homens sobre as coisas mais profundas que a gente sente. A gente não é permitido chorar, nem sentir muito. Então, eu acho que, mesmo eu sendo o homem padrão, eu sou homem branco, hétero, rico, eu me vejo na seguinte posição. Eu não tenho nenhum interesse de estar numa posição de privilégio. Eu acho que a elite, inclusive, perde muito com a desigualdade no Brasil. Porque é uma elite que vive cercada de grades, é uma elite que vive com medo, é uma elite que vive isolada, é uma elite que vive blindada. Então, isso não é o nosso futuro, isso não é a nossa realidade, isso não é um lugar bacana para a gente caminhar. Então, o que eu fiz no humor? Eu tentei... Toda piada tem um alvo. E eu tento fazer com que o alvo da piada seja merecido. Por isso que eu faço imitações de figuras públicas, de políticos ou de pessoas que vieram a público fazer ou afirmar alguma coisa. São pessoas que estão em posição de poder, em posição de destaque e, portanto, merecem a desconstrução. No passado, quando se fazia humor com o preto, com o gay, com a mulher gostosa, com o anão, tudo isso, eu sou um cara que tem muita empatia, eu sinto muito a dor do outro e sinto muito o que o outro está sentindo. E nem sempre isso é bom para mim. Eu acumulo muitas coisas, sinto muito as coisas, demoro para digeri-las, mas eu me sinto bem. E isso é só a minha verdade, não é para ser mais a verdade de ninguém. Eu não quero que isso vire uma regra. Mas a minha verdade é essa, escolher o alvo da piada. Onde é que essa piada está tentando acertar? Eu acho que isso é que me faz manter o meu senso de fazer um humor mais construtivo. Eu gosto de fazer um humor assim, um humor que faz pensar, um humor que sacaneia quem deve ser sacaneado. Mas eu acho que isso não é uma regra. Eu acho que o humor é plural e os humoristas são diferentes, têm características diferentes e vocações diferentes e isso é maravilhoso. Não é que nem, por exemplo, a novela, por exemplo, tem um formato bem definido. Não, ela é assim, o estilo é esse. O humor não, ele é muito mais plural. Então, eu tenho a minha verdade, o meu método de escolher bem o alvo da piada. Eu acho que isso faz a diferença e acaba engajando as pessoas de uma maneira diferente. Legal. Ana, por favor. Tudo bem, Adine. O Felipe Neto disse... Tudo bem, Ana. Tudo bem, ele disse há pouco tempo que acabou a passada de pano para os influenciadores que não se manifestam contra o que ele considera os absurdos desse governo. Com certeza, não é uma carapuça que te serve, é da omissão, mas eu queria saber se você... Ele também falou que quem se cala perante o fascismo é fascista. Eu queria saber se você aplica essa mesma régua para o humor. se você necessariamente, para ser humorista, tem que se posicionar e tem que, como você disse, sacanear quem deve ser sacaneado. Então, eu acho o seguinte, eu acho que essa é a minha verdade. Eu atuo com isso porque esse é o esquema que me faz bem, que é natural para mim. Mas eu creio que eu não posso impor isso a outras pessoas. Nós moramos num Brasil que é continental e dentro das próprias cidades existem várias bolhas. Eu estou aqui numa bolha, um quilômetro daqui tem outra, um quilômetro para lá tem outra. Então, um dos grandes problemas, talvez, hoje do Brasil é que a gente não consegue mais conversar. Nós temos verdades tão absolutas que nós usamos essa energia poderosa para aprofundar as nossas diferenças em vez de procurar as nossas semelhanças para construir alguma coisa. Isso é uma tendência, isso é algo que interessa a classe política em geral, que o povo brigue, que o povo se desentenda, que o povo aponte o dedo na cara um do outro enquanto eles passam desapercebidos, passam sem a importância que nós deveríamos dar. Então, eu acho que eu teria muito cuidado com essa palavra fascista, teria muito cuidado a usá-la. Eu entendo muito bem o que o Felipe quer dizer, eu entendo e concordo com a indignação dele de dizer caramba, você tem uma voz, você tem instrução, você tem seguidores, por que você continua a não dizer a verdade ou a não expor a sua opinião, que é o que de mais caro a gente tem, a nossa opinião. Mas eu entendo que existem pessoas que não pensam assim, existem pessoas que têm medo de dar opinião, existem pessoas que simplesmente não gostam de se envolver em assuntos de política, odeiam política, acham política chato. Eu não, eu sou um menino que via Roda Viva, eu sou um menino que via horário eleitoral gratuito. na eleição de 89, pedi para o meu pai e minha mãe me levarem no comício do Mário Covas na Presidente Vargas, no Rio. Sabe-se lá por quê? Então, assim, eu acho que cada um tem uma verdade e eu acho que os discursos mais, quando a gente se aponta dedos e se chama de nomes, principalmente entre a população, a gente está perdendo um elo muito importante aí. nós somos todos iguais e temos muitas coisas iguais. Então, eu acho que a gente precisa investir mais nos nossos pontos em comum e deixar de investir nessa diferença que nos isola, entendeu? Portanto, eu não diria assim, não afirmaria isso categoricamente, embora eu ache que as pessoas devam se posicionar, sim, e dar suas opiniões. Mas não dá para esperar que todo mundo tenha algo a dizer ou oferecer. Antônio Prata, por favor. Oi, boa noite, Ednê. Primeiro, eu queria falar que é um prazer estar aqui. Sou muito fã do seu trabalho, desde os 15 minutos e é isso aí. Bom, o Rio não tem passado anos muito felizes, né? Os últimos anos, eu diria até mais, as últimas décadas não foram muito generosas com o Rio. Tem uma degradação social, uma degradação urbanística, uma degradação política e tal. E, no entanto, essas décadas de tristeza carioca produziram. E, no entanto, ou talvez por causa disso, e aqui já vai a pergunta, produziram uma geração de humoristas maravilhosas, né? Tudo que nasceu de novo, ou quase tudo que nasceu de novo no humor brasileiro, veio daí. Tem você, tem o Porta dos Fundos, tem o Choque de Cultura, tem o Sensacionalista, tem, assim, umas 30 pessoas, todas elas muito boas e que revolucionaram a maneira de se fazer humor no Brasil. Depois que vocês surgiram, mudou tudo. mudou, os programas da TV aberta mudaram, o humor da internet mudou e tal. Por que você acha que isso aconteceu no Rio de Janeiro, essa geração a qual você pertence? Olha, Antônio, boa noite, primeiro. Prazerzão falar com você, um cara que eu também admiro muito. Aliás, todos aí, mas não vou rasgar muita seda, não, para a gente manter algum distanciamento. Distanciamento. Um abraço a vocês aí. E eu acho que o Rio de Janeiro, ele tem essa coisa de ser um pequeno resumo do caos que é o Brasil, um resumo das desigualdades, um lugar onde o condomínio é do lado da favela e um lugar onde a galera que é rica e mora no Leblon quer falar, qual é a mulher que fala tudo, não sei o que, quer falar igual o cara da favela para que ele se sinta um malandro incluído também. Então, a gente é muito misturado, a gente vive essa esse choque do Brasil, dos Brasis diferentes na nossa cara no Rio de Janeiro. Fomos a capital colonial do Brasil, o porto em que se fez toda aquela miscigenação, a casa da corte brasileira, então, toda a sofisticação e a mamata que envolviam a corte aconteceram aqui. Então, a cidade tem esse clima, ela tem, ela é esse purgatório da beleza e do caos e esse lugar onde o contraditório se encontra e onde o absurdo acontece. Eu vejo o Porta dos Fundos ou o Sensacionalista, como você citou aí, são pessoas que trabalham com o absurdo, e o absurdo virando realidade. E o Rio de Janeiro é um lugar cheio dessas figuras maravilhosas, os motoristas de ônibus, os motoristas de táxi, as pessoas na rua, o bicheiro sentado na sua cadeirinha. O Rio de Janeiro é um lugar que tem uma história muito peculiar, o jogo do bicho, o samba, o encontro da favela com o asfalto. Eu acho que essa maravilha, essa pororoca cultural que acontece no Rio é que inspira talvez essa geração. E eu tenho um privilégio que é ter nascido numa geração analógica. Eu disquei o telefone assim, já voltando com o dedinho, sabe quando você ia? Voltava com o dedinho assim, discava a internet em casa e hoje em dia eu estou vivendo essa explosão, essa maravilha da internet, que a gente está numa mesma rede se comunicando. Então, acho que tem uma coisa da nossa geração ter um tempo que a gente viveu meio os dois lados, nascemos na abertura democrática e agora estamos vendo o declínio desse período democrático tão breve e, ao mesmo tempo, moramos em um lugar que é muito rico em história, muito rico em contradições. Foi aqui que se matou Getúlio, foi aqui que surgiu a milícia, foi daqui que surgiu o nome do atual presidente, é daqui que saem grandes figuras da política nacional e é uma cidade que tem o olhar e o interesse do mundo inteiro. Então, acho que o Rio é um lugar muito especial, energeticamente falando. E mais um carioca da geração anterior do humor, Hélio, por favor. Fala, Dine, saudações, alvinegras. Fala, meu alvinegro querido, meu peixe da praia. Beleza. Olha só, o Brasil sempre foi muito generoso com os humoristas, mas, de um tempo para cá, eles, ao invés de fornecer assunto, eles fornecem já a piada pronta. Como lidar com essa concorrência desleal? Hélio, muito bem dito, temos que reagir a essa desleal concorrência que está acontecendo e é um desafio mesmo, porque realmente a piada vem pronta, naquele lance, naquele episódio do Ave Maria, por exemplo, aquilo não, é aquilo, não precisava de muito mais coisa, a cloroquina com a ema e o jet ski e é tudo muito surreal, é tudo muito, vem pronto realmente. Então, existem momentos, Hélio, em que eu me limito a reproduzir o que aconteceu e boto ali só um molhozinho, só uma piada a mais, alguma coisa para amarrar aquilo para dizer, olha, isso aqui é um quadro de ficção, porque ele é quase real. Então, está acontecendo da ficção e a realidade se encontrarem, aí que mora o sensacionalista também, quer dizer, você não sabe mais o que é uma notícia verdadeira ou o que não é. Então, assim, essa é a realidade que a gente vive. Então, acho que esse choque é muito interessante e a gente tem que realmente, como eu sou um cronista no momento, estou fazendo uma comédia em cima de uma crônica do dia a dia, eu muitas vezes acabo reproduzindo aqui em casa o que aconteceu sem ter que criar exatamente uma cena nova. Isso também é desafiador porque é uma nova maneira de fazer humor, você imitar algo que aconteceu, você imitar uma cena, reproduzir uma cena. E nós temos clássicos aqui no Brasil, como o choque da uva, essas mais de mesa, aqui do lado, pedroneiras. Ai, ai! Isso, o sanduíche, ixe, ixe, no retorno. Nós temos cenas maravilhosas e a internet está trazendo essa dificuldade para o ator, que é como é que o ator vai criar um personagem mais fascinante do que o personagem que já existe na internet. então está ficando tudo junto e misturado, as coisas vão se misturando. De repente, hoje em dia, pode surgir um comediante novo de hoje para amanhã, um cara que viraliza nas redes, etc. Então, é tudo muito democrático e aberto, não é? Então, quando a piada vem assim, quando acontece um absurdo, eu simplesmente me limito a reproduzi-lo. Só aceita, está certo. Tassi, por favor. Eu quero fazer uma denúncia que o Adnet está plagiando a live do Caetano Veloso com aquele livro do Tom Jobim ali atrás. Eu acho que ele está na casa do Caetano Veloso, acaba de fazer uma denúncia. Quebrou. Caetano, fala aí. Paulinha. É lindo, o Marcelo Tassi é lindo, ele reluz a interseção de Adnet com o Caê. Diga, Tassi. Uma alegria estar aqui e não aí respondendo as perguntas do Roda Viva. Ah, imagina. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, todos os exemplos citados aqui, eu concordo com eles, de renovação de humor, são de internet. Aliás, você está fazendo algo muito ousado na internet. A minha pergunta, vamos aproveitar que eu espero que muitos dirigentes de televisão estejam assistindo esse programa, pessoal da mídia, a televisão não está muito careta, Adnet. a televisão não tem um programa de humor hoje ousado que trate dos assuntos do cotidiano. E é engraçado ver que a tradição brasileira é maravilhosa, de programas de críticas políticas, ela tem assim, desde a década de 60, Jô, Chico, enfim, vem uma sequência de críticas políticas. E hoje, os programas que continuam na televisão é a praça é nossa, enfim, uma série de programas de humor mais tradicional, que, aliás, é excelente a praça. Mas a minha pergunta é, a televisão está perdendo este bonde, este trem-bala da revolução digital? Marcelo Tais, meu querido Chará, olha, eu acho que a televisão é um bonde pesado, é aquele caminhão subindo ladeira, sabe? Ela demora para pegar no tranco, a televisão ela se transforma bem depois, a internet vem, faz toda a transformação, depois a transformação normalmente vem para uma TV a cabo ou para uma mídia alternativa e, por último, a televisão vai lá e faz aquela transformação, e engloba aquela transformação. Hoje em dia, a gente tem, como a gente estava falando no início, temos medo de dar opinião, principalmente quando a gente está falando de marcas, publicidade, a publicidade tem horror à opinião. e se a televisão é movida a dinheiro e quem move esse dinheiro é a publicidade, a opinião é inimiga da televisão de alguma forma. Então, para você ser opinativo no ambiente televisivo, você tem que dar uma volta em você mesmo muito grande, é difícil, é difícil ter esse espaço e a opinião acaba afastando uma boa parte dos patrocinadores que têm medo da opinião. portanto, é um sistema que ajuda a chapa branca, ajuda a não-opinião. Além disso, há também na televisão uma grande responsabilidade envolvendo grandes empresas que a opinião de um indivíduo não pode sobressair, não pode ser maior do que a instituição, só se ele tiver num espaço de repente em que ele pode opinar, etc. Então, eu sinto que realmente a televisão é um caminhãozão subindo uma ladeira com ar ligado, ela é careta, ela demora para se transformar, mas ela é esse canhão que aponta para o Brasil de uma maneira que a gente não consegue ver o que está do lado de lá, a gente não sabe o que é o público brasileiro, o que ele pensa, o que ele faz, e tentamos por muito tempo, tentou-se descobrir, mas o público gosta disso, aprova aquilo, não aprova aquilo, e eu acho que nunca conseguimos acertar. E a televisão está em constante transformação, a internet não matou a televisão, a televisão não matou o jornal, que não matou o rádio, que não matou a janela. Eu acho que todos existem ainda e acaba que um vai alimentando o outro, e um vai englobando o outro. Então, acho que é normal a televisão ter esse delay. Por falar em chapa branca, um termo que você usou aí agora, a gente viu antes do início da quarentena, ou logo ali no iniciozinho, o presidente chegar num carro oficial do lado de um humorista vestido de Jair Bolsonaro e junto ali com ele fazer uma graça com a imprensa, ironizar a imprensa, etc. É o carioca, esse humorista. Eu pergunto, esse tipo de humor, a seu ver, é válido? Humor a favor de um político? Olha, eu não me sinto na posição de validar o humor e de ser uma autoridade, a anvisa do humor, o inmetro do humor. Eu não quero esse cargo para mim. Como eu disse, o humor, ele é plural. Então, tem que existir, de repente, um tipo de humor que eu não gosto e não consumo, porque é democrático que exista. Eu não acredito em uma linha única ou regras que vão ditar o que você tem que fazer. Fora a lei, claro. Eu acho que o limite do humor, inclusive, eu acho que ninguém vai ter a cara de pau de fazer essa pergunta, mas eu acho que o limite do humor é a lei. Se você comete racismo na sua piada, o racismo é crime, portanto, esse é o limite do humor. Mas, voltando um pouco, eu não gosto desse tipo de humor a favor. Eu acho que ele acaba... Quem estava sendo sacaneado naquela cena? Nós, tipo a imprensa ou aqueles que gostariam de ouvir da Autoridade Máxima da República um depoimento sério, um posicionamento. Era o dia do PIB, não é? Recebemos uma brincadeira. Isso, exatamente. Era um dia que nós esperávamos uma colocação e, na verdade, foi uma provocação à imprensa. Então, eu, obviamente, não achei graça, não achei... Não acho isso... Não acho bacana porque você está fazendo o humor junto do poder e apontando o humor para baixo, mas eu acho que existe uma... A própria... os próprios internautas e audiência da TV se encarregou de fazer essa crítica, de medir e dizer assim, olha, isso não foi tão legal. Acho que não foi um sucesso, não foi uma coisa assim muito bacana. Embora o Carioca seja muito talentoso, faz imitações também muito bacanas, autorais, impressionantes, mas foi um episódio que eu achei que eu não achei graça. Não faria. Seja para um lado ou para o outro, com quem quer que seja. E com isso, a gente vai para um rápido intervalo, volta já já com a pergunta da Ana Virgínia que está ali pedindo a palavra. Estamos de volta com a entrevista com o ator e humorista Marcelo Adnet, que já é o terceiro assunto mais comentado do Twitter nesta noite. Ana Virgínia, por favor. Vamos falar do Libite Editorial do Humor. Você estreou na Globo com o Dentista Mascarado. Eu lembro que na época recebeu alguns tomates da crítica, falaram que você estava um pouco engessado. Você parece ter conquistado uma certa liberdade editorial. Então, eu queria saber, as suas imitações, sobretudo as de político, elas passam por alguma aprovação da Globo e se eles já vetaram alguma coisa e falaram, Adire, foi longe demais. Prefiro que você não exiba isso. Olha, é o seguinte, essas imitações, elas passam, como eu te falei, a Daniela Ocampo, que é a supervisora, ela manda as imagens que eu fiz para o Globoplay e faz uma ponte com a direção, porque a direção precisa apenas ver as imagens antes. E até para a televisão, porque o programa acaba passando nas manhãs seguintes, na Fátima Bernardes, eu não é de casa, é bem rápido, muito rápido. Acabo de gravar aqui cinco da tarde e o material já está passando a partir das sete da noite. Então, tem uma aprovação mínima, básica, eu até aqui não recebi nada que não pudesse, só uma vez que com razão o diretor falou, pô, esse aí está meio sem graça, não gostei muito não. E ele tinha razão, estava meio mais ou menos assim. Quem era o personagem da piada mais ou menos? Não, era o próprio presidente mesmo, mas é que eu filmei de uma maneira muito ruim, é que eu acabei fazendo um quadro errado, porque eu tenho que fazer também produção, fotografia, direção de arte, iluminação, áudio, por isso que às vezes sai ruim. Então, uma vez no Tanuar, um quadro não foi exibido na data que deveria ter sido, foi pedido para que ele fosse exibido depois, algumas semanas depois, porque o tema do quadro, a gente já tinha gravado o quadro e aconteceu, alguém morreu de forma trágica e parecia que nós estávamos falando daquilo, quando não era. então tomaram o cuidado de distanciar um material do outro. Eu não posso me queixar de falta de liberdade, a gente sempre teve, eu sempre tive bastante liberdade para atuar, para criar, para escrever, mas a gente conversa, assim, minimamente, assim, temos uma conversa, mas raramente há algum corte ou alguma sugestão de, enfim, de corte mesmo. Eu vou passar a palavra para a bancada, mas vou só aproveitar esse gancho da Ana Virginia. você acha que tudo dá para fazer piada? Você falou do surrealismo da atual situação do Brasil, mas, por exemplo, com assuntos como essa tragédia que aconteceu no fim de semana de uma menina de 10 anos, estuprada, ao longo de 4 anos, por um tio que vai fazer um aborto legal e acaba sendo impedida porque fanáticos, religiosos e políticos, não foi impedida, mas tentam impedir a realização desse aborto. Tem algum componente aí que é possível de fazer humor crítico? Tem, eu acho que tem, eu acho que você precisa olhar a cena de fora. Quando eu olho essa cena de fora, primeiro, ela é uma cena bárbara, é uma cena grotesca, porém, temos que ser adultos e saber que isso é uma realidade do nosso país. Eu fui abusado quando eu era criança duas vezes, uma vez aos 7 anos de idade, outra aos 11, por aí. e isso é real, isso é uma coisa que acontece, é uma pandemia, há uma pandemia de abusos também pelo mundo e a vítima está sempre em desvantagem, ela é sempre descreditada, quando ela vem a público e fala pelo que ela passou, ela recebe apoio, mas também recebe pancada, então, a vítima vai sofrendo, sofrendo e sofrendo até o final. A gente precisa quebrar isso, se a gente diz que está preocupado com as nossas crianças, a gente precisa olhar para isso realmente e eu acho que nesse quadro todo, quando você olha essa tragédia de fora, você vê uma coisa realmente grotesca que são pessoas lutando, aquela cena de pessoas xingando o médico, etc., eu acho que nessa atitude mesquinha e muito cruel, porque aquela criança agora precisa de paz, de cuidado, de ficar quietinha, me incomoda, inclusive, ver gente na porta do lugar, eu acho, não, sai daí, gente, deixa a menina quieta. Então, eu acho que há uma piada possível a ser feita com as pessoas que estavam ali bradando contra o médico ou contra a saúde dela, eu acho que essa seria, para mim, a única piada possível que eu vejo aí. Mas é um tema também tão sensível que às vezes, hoje, por exemplo, eu decidi apontar para outro lado completamente diferente, porque isso foi um tema que nos empapuçou tanto e ele é tão chocante que eu falei, não, não vou bater nessa tecla de novo, não, vamos para outro lado. Mas eu acho que pode ser possível. Certo. Bruna. Adine, você falou no outro bloco, você teve duas falas que se unem e eu queria falar um pouco sobre isso. Você falou sobre a comédia ser plural e você falou sobre nós sermos todos iguais. Eu estava lendo essa semana um estudo e acho que o Hélio está cansado de saber disso, que 56% da nossa população é negra, entre pardos e negros. E existe um estudo também que fala sobre 40 negros entre pardos para 40 brancos e é uma proporção muito grande, nós somos maioria e é muito engraçado como a gente não vê isso na televisão, como a gente não vê isso na TV, principalmente no humor. Eu queria que você dissesse o que você acha sobre esse embranquecimento do humor na televisão brasileira, ao que se deve e por que motivo quando o negro é visto como um personagem para a televisão, ele é sempre colocado como pejorativo, é sempre um personagem de escravo, é sempre um personagem barraqueiro, está sempre numa posição inferior. Por que não um negro como o Hélio, que é um cara extremamente elegante, numa posição de poder? Tipo, ocupar um lugar como Paulo Vieira ocupa, por exemplo, hoje na âncora do Fora de Hora, por que a gente não vê isso com mais frequência? Por que existiu essa pausa entre Hélio de la Penha e Paulo Vieira para que a gente começasse a discutir por que a TV, principalmente o humor nacional, é tão embranquecido? Olha, acho que essa talvez seja a pergunta do momento ou a grande pergunta do Brasil, sobre as nossas desigualdades, com certeza. E acho que esse embranquecimento do humor na TV que você cita e nós tivemos o Mussum, nós tivemos o Grande Otelo e nós tivemos também, temos o Hélio, temos o Paulo, temos o Yuri, temos você, e eu acho que nós estamos nos interessando cada vez mais e buscando cada vez mais conhecer lideranças pretas. Aqui nós tivemos o Silvio Almeida e o Emicida, que eles fazem aniversário hoje. Mandar um beijão para vocês dois. Exatamente, também fazem o Monarco e o Candeia, também fazem aniversário hoje, é um grande dia. Grande dia, mas eu acho que a questão racial realmente é a grande questão, a questão do combate ao racismo é uma grande questão para o Brasil, porque o racismo está ligado a várias outras questões, pobreza, desigualdade, violência, genocídio da juventude, tudo isso. Então, eu acho que o humor, por que ele embranqueceu? Olha, eu acho que nós tivemos nas últimas décadas, talvez, e sua pergunta é muito difícil, Bruna, e muito importante, talvez nós tenhamos tido uma individualização do humor. Tivemos grupos, tivemos o Casseta, tivemos o TV Pirata, Tivemos os Trapalhões, o Porto agora, na Escolinha do Professor Raimundo, e sim, lá atrás, os grupos em coletivo. E depois, também com o surgimento do Stand Up Comedy, você teve uma individualização, aquele cara que sobe sozinho ao palco para dar suas impressões, aquele cara que escreve o próprio texto ou que atua sozinho, que foi como começou a coisa dos youtubers, e lá no 15 Minutos, sem querer, eu acho que eu fiz uma coisa que era pré-youtuber, que era aquela coisa de estar em casa com uma câmera gravando. E essa ascensão individual, talvez, Bruna, estou pensando isso aqui agora contigo, nunca ninguém tinha me perguntado isso, talvez tenha sido responsável pelo embranquecimento, porque quem é que pode ter uma câmera em casa? Ou quem é que tem o privilégio de não ter um emprego, não ter uma renda e poder fazer vídeos? Quem é que tem esse privilégio, de repente, do seu vídeo não dar certo e você ainda ter o que comer? Então, eu acho que talvez esteja aí essa explicação, uma questão de individualização. Não é um movimento, por exemplo, racista das pessoas que cresceram, é um movimento da nossa sociedade inteira, que é feita para a desigualdade, que é feita para ser assim. Então, eu me sinto hoje muito mais rico morando num país mais rico ouvindo vozes pretas, imposição de poder. Eu acho que isso é muito importante e isso vai acontecer aos poucos, porque o que comunica no nosso Brasil é o preconceito. Acho que foi uma grande sacada de quem está no poder hoje entender isso, falar, espera aí, as pessoas estão com um discurso moderno, politicamente correto, quem é que está dizendo e ocupando o espaço de que gay é errado, de que índio não gosta de trabalhar, de que floresta tem mais a que queimar, de quem é que está que bandido bom é bandido morto, quem é que está defendendo essas ideias? Ninguém. Então, sobrou um vácuo e por essa comunicação do preconceito no Brasil ser tão eficiente, é que o preto estava lá no humor exercendo o papel de ladrão ou de pessoa limitada ou de barraqueiro, porque é uma tradição nossa, construída nossa. Então, o subdesenvolvimento, disse Nelson Rodrigues, é uma obra de séculos, é uma construção, ele foi... O subdesenvolvimento não é um acaso. Hélio? Bom, primeiro eu queria falar que eu achei estranha essa colocação de vocês aí, porque o embranquecimento do humor pressupõe que ele era preto, e eu nunca vi isso, entendeu? Sabe, eu era um comediante preto no Cacete Planeta, que, aliás, era o primeiro grupo que, depois de Mussum e tal, que tinha um preto, não só humorista, como autor, isso é a grande novidade que o Cacete trouxe, e ali o preto não precisava fazer necessariamente papel de preto, eu fiz Malu Mader, fiz, enfim, Fábio Assunção e tudo mais, então, acho que não é por aí, não. Mas eu quero entender... E o histórico Chocolate Cumprimenta, né? Chocolate Cumprimenta, que é um outro tipo de brincadeira com a paródia da novela e tudo. Mas eu quero entender assim, você, enquanto branco, hétero, rico, como você falou, como é que um artista branco faz para se engajar hoje numa campanha tipo Black Lives Matter sem o lugar de fala, correndo o risco de um lugar de falha? Muito bom, Hélio. Eu acho que, já que nós temos o preconceito na mão, nós temos que começar a abrir alguns espaços. E é muito complicada essa relação, porque eu tenho muita vontade de participar e eu acho, sim, que a luta antirracista passa pelo branco, acho que a luta anti... 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 contra todo tipo de preconceito passa pelo tipo dominante, sem dúvida, então, acho que os brancos têm que atuar na luta antirracista. Claro que sim. Mas como não ser protagonista? Para mim é simples, eu não sofro na pele, eu nunca vou saber na pele o que é ser negro, realmente não, mas eu tenho coração e vivo lado a lado numa sociedade e vejo ao meu lado o que acontece, como é a dinâmica dessa sociedade. Lá no Tanuar, eu vou falar isso aqui contigo, cara, no Tanuar eu sempre me incomodei da gente não ter nenhum negro no elenco e eu sempre falei, foi uma reivindicação minha desde o início, assim, falar, caramba, mas a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa ter, hoje em dia parece mais óbvio, mas há cinco, dez anos já não era óbvio, era algo que a gente não falava. Então, acho que eu não sou protagonista nessa luta, não tenho protagonismo, não tenho como lacrar e dar grandes falas sobre isso, mas eu tenho sim como apoiar, como dar visibilidade, como me interessar para caramba. Fiz um curso outro dia no IDBR, com a querida Luana Genô, por exemplo, que é uma liderança maravilhosa, a gente hoje tem, já falamos aqui do Emicida, do Silvio, temos a Djamila, que também é fantástica, a gente tem o Renê, o Raul e a Buba, lá do Vozes das Comunidades, que são, eu estive lá, a gente esteve junto lá, né, Hélio? E são pessoas maravilhosas e a minha vida é mais rica com elas, porque nós estamos fazendo, nós vivemos no conforto e a gente do nosso lado, que nós consideramos nossos amigos, nossos iguais, que sobrevivem na dificuldade. Então, é tão bonito você ver uma pessoa que lutou para caramba contra todas as dificuldades, que nadou contra a maré chegar e eu acho que a gente tem que valorizar muito isso. Então, a luta antirracista não passa por desvalorizar o Marcelo ou desvalorizar o Branco, não se trata disso, mas se trata de nos colocar em real pé de igualdade e falta muito, falta muito, 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 porque a primeira transformação são as palavras e depois é que vem a ação e a gente tem esse grande problema. Nós somos uma sociedade que fala muito, mas não consegue transformar a palavra em ação. Antônio tinha levantado a mão. Eu queria falar um pouquinho das suas imitações, né? Sempre foram feitas as imitações, o próprio Casseta, mas no Casseta cada ator fazia, era bom e um, um era Fernando Henrique, um era Lula, você faz todas as imitações. Eu queria saber como é o seu processo de decupar os tiques das pessoas, os tons, se você pega uma caneta, se você primeiro entende racionalmente o sotaque, a prosódia e tal e aí incorpora ou se você é meio inconsciente e você incorpora. E aí eu queria saber se você, teve alguém que você já não conseguiu imitar? Antônio, eu acabo de fazer a pergunta da minha fonoaudióloga, então, por favor, capricha na resposta. E para terminar, um pedido que se você não se sentir à vontade não precisa aceitar. Eu queria saber se nós tivermos eleições em 22, não é uma certeza? se você poderia fazer um pouquinho de um discurso político de alguns candidatos em 22, sendo eles quem serão, não sei. Tá bom. Enfim. Claro, eu vou, então vou começar falando com vocês. Ih, rapaz, você fez uma pergunta tão incrível que eu já estou pensando nas imitações e esqueci o que você perguntou. Como que você cria o processo? Como você cria? Ah, o processo, né? Isso aí. Perfeito. Bom, esse processo, ele é muito instintivo, cara, é uma baixada de espírito mesmo que dá. E eu dou as credenciais para o meu ouvido, não é nem tanto para a corda vocal, porque o ouvido, ele está lá, ele que trabalha para sacar as nuances de cada voz, se a voz é grave, se a voz é mais aguda. A boca da pessoa influencia bastante também, a pessoa que tem uma boca meio assim, a pessoa que tem a boca assim, a pessoa que tem, de repente, meio prognátil, ela fala meio assim. As pessoas têm vícios de linguagem, muitas vezes, tem abrangente, é uma coisa muito abrangente. e você vai sacando, e eu saco primeiro isso, a coisa do som mesmo, como é que a pessoa fala e o formato do rosto e da boca influencia também, e depois os vícios de linguagem dessas pessoas, qual é a palavra que ela escolhe, qual é a linha de raciocínio dela. Então, as pessoas são bastante previsíveis, e que bom que nós somos previsíveis. Então, esse humor de imitação, ele consegue desconstruir pessoas tão poderosas, figuras tão pomposas, tão desconstruídas na imitação, porque você acaba sacando quem é quem. Nas eleições de 2022, cara, eu quero ver Ciro Gomes nas eleições de 2022, fazendo os debates, e você não se engane, vocês serão os primeiros a serem atacados pelos interesses neoliberais. Você ri agora, Vera, mas não há nada engraçado no futuro desse Brasil. Você pega, faz as contas da hittografia do Rio e São Francisco, você multiplica por três, vai à segunda potência, se chudar bilhão com o mesmo brisola. Eu não vou nem te perguntar da Venezuela. Não, democraticamente, nós temos que construir um Brasil mais justo ecologicamente. Um Brasil mais justo ecologicamente é um Brasil que pode viver em rede. Gostaria de dizer aí que, infelizmente, passei mal aí, não pude ir ao debate, ok? Tive eu a disposição. Mas e a cloroquina, presidente? Terei que ficar em casa. Não, é isso daí, a cloroquina, ela não cura contra você em um programa cheio de comunistas, tá ok? A minha imunidade contra comunistas não aguenta isso daí. Então, se eu for no meio de um covil aí de comunistas, que nem a Vera, a Vera lutou com os comunistas, com o Luiz Carlos Prestes aí na coluna Prestes, por exemplo, você, eu prefiro não participar desse debate aí, tá ok? E vendo, vendo o Bolsonaro falar, você percebe que ele conseguiu empurrar o campo político todo para a esquerda, né? Então, na verdade, o Brasil é todo de esquerda, menos os seus apoiadores. É curioso esse processo. Tá certo, Tássio. O Adnê, eu quero saber se você dança pelado em casa e eu vou explicar por quê. Não, porque você não contou tudo ainda para o Antônio Prata. Eu observo, a sua imitação, que obviamente a gente ama, o Brasil inteiro ama, ela tem um componente da voz, evidente que você é o mestre disso, mas, curiosamente, ao contrário da linhagem de todo mundo que imita, eu estou falando de Chico Anísio, o Jô chegando a Marco Luke, que faz uma caracterização com a perfeição de maquiagem e tudo mais, propositadamente, e aí que é a minha pergunta, a peruca é desleixada, o óculos do Caetano Veloso nem é o óculos que ele usa, é de propósito, você confia maneira com que você interpreta a pessoa, você faz de propósito essa caracterização mais caseira? Marcelo, eu acho que a produção em demasia é inimiga do humor, eu acho que o humor não pode ser concebido nos moldes da dramaturgia, do realismo da dramaturgia, a dramaturgia precisa do realismo para que você acredite naquela história, se eles derem um beijo falso ou à distância, você vai dizer, ué, não é um casal, eu não comprei essa novela, essa novela não presta, mas no humor, quando você não tem o recurso, você substitui a falta de recurso com o humor, eu vou te dar um exemplo que aqui no Sinta-se em Casa, que eu faço aqui de casa, mesmo com o meu telefone celular, como câmera, aqui eu decidi usar só o que eu tenho em casa, então eu não peguei nada de fora de casa, é só o que eu tenho, eu tenho um monte de roupa por causa do VMB lá na MTV, que eu tenho um monte de ternos aqui que eu nunca usei para nada e aí agora achei uma baita oportunidade de usá-los, usei também quando eu fiz o tutorial dos presidenciáveis aqui em casa também para o jornal O Globo, também usava mais ou menos o que eu tinha aqui e outro dia a gente foi fazer aqui uma publicidade que eu fiz aqui em casa, foi enlouquecedor e maravilhoso, muito aprendizado, me mandaram algumas perucas e eu falei, posso ficar com as perucas e fiquei, então assim, é o material que eu tenho em casa e quando eu fui fazer o Galvão, ele tem aquele fone com um microfone aqui, em vez de usar um fone com um microfone aqui de verdade, eu usei um arco de cabelo com algo imitando o fone e uma escova de dente enfiada como se fosse um microfone e acho que isso é mais legal do que o fone de verdade, então a precariedade, eu não vejo ela como um defeito, eu vejo ela como um convite ao espectador dizendo, cara, estamos juntos, eu estou fazendo isso aqui na garra do jeito que dá, isso não tem uma equipe de 40 pessoas por trás e eu acho que existe um grande filão do humor na precariedade, sim, como era o clássico do Hermes e Renato ou como foi tanto tempo Chaves e Chapolin, que era uma coisa absolutamente precária e a precariedade era exatamente a graça do negócio. Marcelo, a gente está vendo aí em várias áreas um desmonte da cultura, desde a colocação de pessoas que são notadamente contra as áreas que vão dirigir até recorte de fomento, etc. Quando o MC da Aniversariante do Dia esteve aqui no centro do Roda, foi perguntado se ele iria a uma reunião se o Bolsonaro convocasse a classe artística para tratar da cultura e ele disse que não porque o Bolsonaro é a negação de tudo aquilo em que ele acredita. Você, esse convidado para uma reunião com o presidente, iria para tratar desse assunto? Estou com medo, Vera, eu fiquei com medo da sua pergunta. Então responde aí, Bolsonaro, você convidaria o Marcelo Adnet para uma reunião sobre isso? Não, de forma alguma, não tenho nada que falar com esse aí, não faz nada para o país, não produz nada para o país, o que serve para o país é engenharia, médico e isso daí. são as três coisas que servem, o resto não produz nada, está ok? E para que disso? Está claro. Eu fico com muita dificuldade de responder essa pergunta, eu acho que o Bolsonaro de agora não, o Bolsonaro de agora não está interessado em nenhum diálogo, ele inclusive é um cara contra a cultura mesmo, um cara que tem esse plano de bater na cultura, na taxação dos livros, etc. mas em uma nova conjuntura política em um outro momento, talvez. Acho que hoje o Emicida realmente tem razão, hoje não há, realmente o nosso presidente vem investindo contra a cultura, a cultura perdeu o seu ministério, agora ela foi caindo, 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 hoje você nem ouve falar na Secretaria de Cultura só por algumas notícias tristes relativas a ela, então é uma destruição da cultura e nós temos nós, artistas de todos os tipos, artistas populares, o cara que está no sinal, na rua, no semáforo, nós estamos fazendo a arte continuar viva apesar dos pesares, cada um em sua missão, cada um no seu quadrado. Ana? Apaixonado por política, a Gine diz que pensa em se candidatar, isso foi título de uma matéria do Globo de 2011, eu queria saber, e agora? E também aproveitando, além de comunista, você se vê como de esquerda, de direita, ou uma coisa meio Kassab, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, como é que você se enxerga no espectro ideológico? Não, eu sou sem rótulos, eu não sou nem esquerda, nem direita, eu sou para frente, eu sou Marcelo Adnet, mentira, eu me considero de esquerda, sem dúvida, eu me considero progressista, não comunista, eu acho que eu, a palavra comunismo ganhou um novo significado, mas o comunismo que eu conheço, a lá União Soviética, não, eu não sou comunista, nem nunca fui, mas de esquerda sim, eu acho que é óbvio, você tem que ser de esquerda no Brasil, como é que eu vou morar no Brasil e não ser de esquerda? Eu acho muito complicado, muito complicado, nós temos diferenças muito, muito abissais e é claro que, para mim, as políticas progressistas no Brasil é a única coisa que faz um real sentido, a gente diminuir as diferenças abissais, em vez de largar de mão o Estado e deixar que a coisa ande por si só e isso só vai aumentar as nossas diferenças, isso é óbvio. Mas o Marcelo Adnet, se candidatando na política, eu amo política, eu sou um cara que tem monomanias na minha vida, eu fico maníaco por uma coisa durante um ano, um ano e meio, depois pulo para outra mania, sempre foi assim, uma das minhas manias foi política, então, eu tenho o maior interesse, eu acho que a política não é nada careta, ela é super transformadora, ela é super popular, às vezes, quando a gente está na rua e vê uma pessoa numa situação de vulnerabilidade, a gente fala, puta, eu queria tanto ajudar aquela pessoa, aí eu penso assim, não, como político, acho que a gente, com uma lei, consegue ajudar milhares ou milhões, quem sabe, então, é muito nobre essa função, mas hoje, eu não sei se eu estaria nesse ramo ou não, porque eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ser assassinado e acho que a política é uma coisa muito barra pesada, eu acho que está rolando, inclusive hoje, o clima político, ele é muito pesado, eu que não sou político, não sou afiliado a um partido político, recebo ataques diários, porque eu penso de uma maneira, por causa da minha opinião, então, você imagina se é assim com uma pessoa que não está direto, o ataque mais grave que você recebeu? A mais grave ameaça de morte, não de alguém me ligar e me ameaçar de morte, mas de escrever nas redes que vai me dar um tiro, que sabe onde eu moro, não sei o quê, que sabe onde eu faço compras, etc. Desde também pessoas comemorando o fato de eu ter sido abusado, enfim, coisas que, sim, são muito barra pesada. Eu tomei tanta porrada já que eu já estou, assim, achando normal, café da manhã, porrada normal, aí você vai, cata o cocô do cachorro, toma outra porrada na cara e assim o dia segue, o dia vai seguindo. Esses foram, talvez, os ataques mais pesados que aconteceram e outro dia teve um hilário, eu achei muito engraçado, que um cara me marcou dizendo que ele me viu no supermercado e que eu sou um ridículo, porque o meu carro tinha congelados e vinho e queijo e que eu era uma figura ridícula e que eu era rico e eu não deveria comprar aqui e eu não deveria estar no mercado. Essa eu ri bastante. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, eu rio bastante com as críticas que são construídas, porque a pessoa que te critica muito está te dando muita importância também. Então, aquele hater que vira e fala você não tem relevância nenhuma, você acabou, você não dá audiência nenhuma, você morreu. Então, o que você está fazendo aqui? Então, assim, eu acho que o ódio também ele alimenta em algum lugar. Eu sou acompanhado, eu tenho um público fiel de odiadores que me acompanham para me odiar onde quer que seja. Isso é bastante especial. Agradeço a vocês também por estarem juntos. quando eu fiz o tutorial dos presidentes, o primeiro vídeo foi o do Bolsonaro e houve uma campanha para dar dislike no vídeo, para poder dizer olha como ninguém gosta dele. É uma campanha articulada. E eles, sem querer, ao dar milhares de dislikes, é claro, conseguiram dar milhões de views ao vídeo e o vídeo subiu e ficou entre os mais relevantes ou os mais assistidos. Então, às vezes, a campanha para te derrubar acaba levantando. Pois é, acho que eu sei mais ou menos do que ele está falando. A gente volta depois do intervalo e continua essa conversa. Já, já. Estamos de volta com a entrevista com o Marcelo Adnet. Marcelo, você falou no primeiro bloco a respeito de como o politicamente correto ou correto acabou forjando, por exemplo, o apoio ao Jair Bolsonaro. Ele falando na contramão daquilo. E o presidente segue nessa toada dizendo que qualquer coisa progressista ou qualquer coisa correta é o politicamente correto e tentando estigmatizar isso. Do outro lado do espectro nos grupos progressistas tem muita discussão dentro daquilo que se perguntou aqui para você. Você ter lugar de fala ou de falha? Você pode escorregar em algum termo, em alguma terminologia, em alguma crítica e ser cancelado automaticamente. Como fazer com que a gente chegue a um lugar razoável no meio a essa cacofonia toda? Pois é, Vera. É muito preocupante isso, porque a gente está caminhando em passos largos para uma divisão cada vez maior. A impressão que eu tenho é que há uma divisão, uma cisão cada vez maior e um ódio crescente entre as pessoas e as pessoas cada vez mais se apontando os dedos, como é muito comum em cenários pré-guerra. Eu não acho que nós vamos ter necessariamente aqui uma guerra, particularmente acho que não, mas tem um país que eu sou apaixonado, a Bósnia, cuja guerra começou assim, os vizinhos eram totalmente amigos, pacíficos, até que um dia o caldo começou a entornar e amigos passaram a ser inimigos e se matarem. Então, esse investimento nas nossas diferenças me preocupa muito e há uma classe política com a mudança da comunicação para a internet que ela não está investindo em ações políticas, mas está investindo em espetacularizações. Então, o fato de hoje gravíssimo, os fatos envolvendo aquela menina que passou por aquele estupro e toda aquela situação durante anos, eu vi hoje que os apoiadores do presidente estavam subindo uma hashtag que era pedofilia, não, eu sou contra a pedofilia e tem toda uma semiótica que você está tentando jogar para o adversário e tentando dizer você é a favor de alguma maneira. Então, o que acontece, está rolando uma grande guerra e o lado governista atualmente tem uma forma de comunicação muito breve. É uma forma em meme, é uma frase, é um chora mais, é um enquanto a esquerda é muito mais psicologizada, epistemiologicamente, falando de uma maneira Foucaultiana, o fascismo moderno e todo esse discurso acadêmico da esquerda, que eu tenho também, acaba afastando a maioria da população porque ele não comunica, ele é chato, ele é velho, ele é pesado, são palavras complicadas. Então, por mais que o seu discurso esteja certo, que o seu conteúdo faça sentido, a mensagem que você passa é esse cara não fala a minha língua, esse cara fala complicado, esse cara, ai não, ele é muito riquinho, ele é muito mimimi, blá, 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 só fez intercâmbio na Europa, não. O cara que come leite condensado no papel de pão, esse sim é o cara, entendeu? O cara que reduz grandes discussões a uma frase minica, homem é homem, mulher é mulher. Que ideia deliciosa, é tão fácil, você viver homem é homem, mulher é mulher, acabou. Em vez de ficar, não, o gênero, ele é fluido, etc. Eu concordo com a visão progressista, mas a mensagem que o discurso muito politizado passa é uma mensagem truncada. Vejo isso muito no Ciro, que tem uma potência popular, é um cara que comunica com o povo, tem uma verve e ele tem um discurso complicado e que nós muitas vezes não entendemos. O que ele está falando? Daí que teografia do Rio de São Francisco já foi. E às vezes a gente tem que talvez pensar nisso com mais carinho, com mais estratégia. As palavras que nós vamos usar, qual é o tipo de guerra, de luta que você vai comprar. Eu acho que os governistas foram muito competentes nessa guerra de comunicação, nessa guerra semiótica e acabam conseguindo marcar um território muito bem e muito fortemente em zonas cinzentas, nas quais ninguém quer mais estar, mas que são muito poderosas e unem e fazem muito boa parte desse país. Pergunta do Hélio, ele tinha me pedido desculpa, atrasse. Imagina. Marcelo, as suas imitações do Bolsonaro deram muito certo e elas coincidiram também com a época que o presidente estava com a popularidade embaixo. Agora, com a popularidade do presidente crescendo, muda alguma coisa no seu trabalho? Não, não muda. O meu trabalho foi difícil em algum ponto porque falo a minha opinião, faço a minha leitura dos fatos. Então, acho que o Bolsonaro sempre esteve em alta. Em 2016, 2017, já falava com os meus amigos que esse cara vai ser eleito. E eles falavam que não, você está louco, claro que não, eu falava, vai, e ele já era uma tendência, lá em 2017 para 2018. Quando ele fez aquele voto no impeachment dedicando ao Ustra, que, por favor, era um torturador, que, enfim, é uma coisa que deveria indignar a todos. Quando ele saiu por cima e aclamado por aquele congresso que bradava pela família, com as cores do Brasil e tal, naquele momento, eu vi estar saindo um negócio daí poderoso. E esse homem que era um homem louco, solitário, um cara que soltava rojão em frente ao Sheraton de tarde na Barra, porque eles instalaram os ares condicionados que faziam barulho no Vivendas da Barra lá, esse cara que ficava na frente do Congresso pedindo o fechamento do Congresso, que não foi uma ditadura, esse solitário, lunático, foi abraçado pela classe política e ele foi eleito representante que foi lá cumprir determinadas missões. Eu acho que ele sempre esteve em alta, eu acho que falar contra ele sempre foi perigoso, sempre houve uma reação violenta e é um pouco estressante, mas é necessário e eu acho que eu sirvo não em uma conveniência, mas a minha convicção. Não sou dono da verdade, nunca fui, estou sempre pronto para ouvir e mudar, mas eu tenho as minhas convicções e vou ser fiel a elas, eu não posso mudar porque o Bolsonaro está em alta, agora vou puxar o saco dele, não, uma convicção, uma convicção. Aliás, ao contrário, Hélio, talvez quanto mais uma figura que eu considero perigosa subir, talvez maior vai ser o meu ímpeto. Eu faço muito esse programa aqui em casa por minha saúde mental também, para que eu possa dizer as coisas, para que eu possa botar para fora tudo o que eu sinto e é muita coisa atualmente. Você não teme ter um viés ao contrário? Os personagens que você gosta, você pegar muito leve ou até ajudar de alguma maneira a mistificar? Não, acho que, como eu sou um ser humano, eu não sou uma instituição, uma empresa, uma corporação, como eu sou um ser humano, eu tenho opinião. Então, eu tenho gostos, eu tenho opinião, eu tenho mais simpatia por um, menos pelo outro. Eu tento que no meu trabalho isso não seja um norte, eu não vou fazer tipo esse é o meu candidato, eu vou fazer ele saindo de herói. Não, eu sempre estou botando as figuras no espaço que as notícias proporcionam. Então, o Boulos apareceu uma vez no Sinta-se em Casa com minha esposa passando atrás com a toalha, porque isso aconteceu com ele e o Porchat. o Ciro aparece sempre bravo, gritando fascistas e fazendo contas complicadas, porque é esse o tom que ele imprime as suas falas. Então, acho que cada um vai ter um estilo. E o Bolsonaro, ele é bastante histriônico, ele é muito pomposo, ele quer manter uma autoridade, mas ele é atrapalhado, estabanado, ele não consegue falar direito, ele tem um vocabulário de quatro, cinco expressões, está ok nessa questão, no tocante A e isso daí. Então, é um personagem realmente que serve muito bem a caricatura, tem personagens que são mais difíceis de caricaturar, mas eu acho que como eu sou um ser humano, eu não fico preocupado em ter opinião, porque o ser humano tem opinião. Antônio e o Tass tinham pedido, tirem aí no Paruíba. Não, eu acho que eu vou nessa toada aí, eu quero até esclarecer, viu, Adnet, que muita gente que comentou o Roda Viva até antes dele começar, colocou a bancada como toda comunista, de esquerda e tudo mais. Eu quero dizer para esse pessoal que para a esquerda eu sou um cara de direita e eu não me considero um cara de esquerda. Não, você é da CIA. Então, eu sou da CIA, eu sou um espião. Você é da CIA, Marcelo Taiz. Aliás, denunciado por um homem da esquerda, o Glenn Greenwald, que é um grande investigador. Sim, grande Glenn. Agora, veja bem, o que eu acho muito perigoso nessa polarização é a gente entrar nessa cilada, sabe? E quando você fala que você é um humorista de esquerda, você nunca reparou que, por exemplo, em Cuba não existe humorista? Ou na China não existe humorista? Eu acho muito perigoso a gente, como pessoas que trabalham com humor, tomar um partido especialmente quando o humor é censurado, no caso de Cuba, que é um país muito triste. Sim, mas aí, Marcelo, você vai falar que, então, o humorista tem que ser de direita? Então, na Libéria, na África, o humor é bem... Eu acho que o humorista é sempre do contra. Na Libéria, a Libéria é um país... Por exemplo, nós temos países do... Mas eu ter uma opinião e uma posição política me bota... Você acha que... Não estou entendendo o ponto. Você acha que o humorista não pode ter uma posição política? Não, claro que você pode ter opinião política e todos nós temos, mas quando eu me coloco partidariamente, eu sou de esquerda, eu acho que quando o humorista faz isso, ele perde um pouco do fio da navalha, sabe? Porque o que eu admiro em você é justamente o poder crítico que você tem com personagens da direita, da esquerda e tudo mais, entendeu? Se eu sei que você é um cara... Não, eu sou de esquerda, para mim, perde um pouco, assim, mas é óbvio que essa magia vai ser recomposta assim que você começar a falar de novo, entendeu? O que eu estou querendo dizer é que eu vejo na esquerda brasileira uma lacração, para usar uma palavra, que eu abomino, a lacração da esquerda brasileira é de uma burrice, porque lacrar significa justamente você encerrar uma conversa. E eu vejo, a sua crítica foi perfeita, a comunicação progressista, ela tem um problema pela sua arrogância, só que ninguém fala isso. A esquerda brasileira é muito arrogante. Ela é super acadêmica. Você não acha que isso prejudica? Eu acho o seguinte, Thais, eu acho que... Não, eu acho que não prejudica, eu sou uma pessoa acima de qualquer coisa, eu não boto a carreira acima do humano, tipo, eu não vou falar o que eu penso, para que... Era exatamente o que eu falei aqui no início, eu tenho opinião. E acho que ser de esquerda, Thais, eu acho que você sabe bem disso, não tem nada a ver com China ou Coreia do Norte, isso é comunismo. Nós temos que separar o que é ser um progressista e o que é ser um comunista, porque o comunismo, que você fala do regime autoritário da China, que a China não tem humor, ou Coreia do Norte, eu recordo bem exatamente. Cuba, Cuba, sim, Cuba é um regime, Cuba e Coreia do Norte tiveram regimes autoritaríssimos. Mas é endeusada pela esquerda brasileira. Que não são regimes progressistas. Ah, mas aí não é um problema meu, você não pode jogar em mim uma pecha que é um problema da esquerda, você não pode dizer para mim, ao dizer que eu sou de esquerda, você não pode dizer que eu sou lulista ou que eu sou petista. Isso é uma simplificação. Se alguém diz assim, eu sou de centro-direita, eu falo fascista, é o mesmo erro. Não, não é fascista, é uma pessoa de centro-direita e eu quero escutá-la. Eu tenho todo o direito em escutá-la. Dentro da esquerda, a esquerda não é uma coisa só. Ela é bastante plural. E eu acabei de fazer uma crítica aqui, Marcelo, que foi exatamente essa, da falta do poder da comunicação, do cancelamento e da lacração que só fecham, fecham, fecham e isolam os outros. De um superacademicismo, de uma complicação e uma sofisticação muito grande que acaba afastando a maioria do povo brasileiro. Então, eu acho que o problema, na real, nessa questão aqui é o que quer dizer esquerda. O que é isso? Esquerda é o sindicalista da CUT? Esquerda é o sem-terra? Esquerda, o que é isso? Eu me considero progressista, portanto, eu não sou um cara conservador. Eu acho que nossa sociedade precisa caminhar e romper com algumas tradições, que é o contrário do que o conservador acha, ele quer manter algumas tradições. Eu quero romper essas tradições para que a gente tenha uma sociedade mais avançada ou diferente em muitos aspectos, com mais equidade, por exemplo. Mas eu entendo, entendi a sua crítica, porque as palavras estão muito contaminadas. Então, quando eu digo eu sou de esquerda, tem gente que pensa o cara é a favor do Mao Tse Tung. Quando eu falo eu sou de esquerda, tem gente que pensa o cara quer dividir a propriedade privada. mas não, o que eu quero dizer é que eu sou progressista e acho que há total, há comediantes que são de direita, há comediantes que são de esquerda, há alguns de extrema esquerda, outros de extrema direita e todos são comediantes e não deixam de ser por suas opiniões. Mas só queria esclarecer essa questão da esquerda, eu não tenho nenhuma identificação com o governo de Cuba. O governo de Cuba, na minha opinião, e é só na minha, desculpa, ele não é um governo progressista. Certo, Antônio? Então, por isso que eu também não digo eu sou capitalista. Então, vai para a Libéria, que é um país paupérrimo. Essas reduções, assim, também acho que não é uma coisa só. A esquerda não é uma coisa só e a palavra esquerda não quer dizer uma coisa só, ela é plural, mas para mim é progressismo. Deu para entender mais ou menos, Célio? Antônio? É, eu acho que o que está em jogo, a polarização não é tanto entre esquerda e direita agora. Não é verdade que o Bolsonaro representa a direita e quem é contra ele representa a esquerda, entre civilização e barbárie, entre Estado de Direito e milícia. Então, nesse campo que você se coloca como progressista, tem muita gente que não é de esquerda, que está aí querendo que as leis sejam respeitadas. E eu acho que é esse enorme campo que vai do Boulos a, talvez, o Novo, esse enorme campo está levando uma surra da barbárie. Então, eu te pergunto, como é que a gente sai da bolha? Quem está defendendo a democracia no Brasil está tomando uma surra diária, está tomando uma surra na internet, na comunicação, no Datafolha, as chamas da Amazônia também são essa surra, as pessoas, negros assassinados, tudo isso é essa surra. Como é que a gente sai das cordas? no seu métier, na comunicação, como é que a gente fala para mais gente? Como você fala? Olha, eu não tenho na minha, o meu trabalho não tem como objetivo virar a cabeça das pessoas. Então, é um pouco diferente. Eu faço humor em cima, como eu estava falando com o Thais aqui, da minha opinião, levo ela em consideração, os meus gostos pessoais, o que eu estou afim de falar, quais tintas eu quero dar para aquela cena, sem dúvida. Mas é uma pergunta de um milhão de dólares. como sair das cordas no campo progressista? Eu volto àquela... Primeiro, tem duas coisas aí. Uma, nós já falamos da linguagem complicada da esquerda e superacademizada. Como você faz para estudar um assunto e comunicar o conteúdo desse assunto sem ser muito acadêmico? Eu acho que isso é uma coisa que eu tento fazer também, é botar as coisas em uma linguagem bem popular e simples. Traduzir as coisas da linguagem complicada, mais científica, para uma linguagem cotidiana. Acho que o campo progressista precisa fazer isso, precisa falar as coisas com clareza, transmitir as suas ideias com emoção. E o texto acadêmico é o último lugar na emoção. Antes tem o meme, antes tem a música, antes tem a imagem que toca mais do que palavras. Então, tem essa primeira crise. E a segunda crise é que os progressistas muito horrorizados com a barbárie choram e o campo contrário ri da esquerda chorando. O cara está irritado, vamos continuar a irritar ele? É tão legal isso. Na verdade, eu nem sei o que o Bolsonaro está falando, mas tem uma galera chorando, incomodada, batendo o pé, que está ótimo. Estou adorando. Está lá, o cara está incomodado. Então, pela lei do Schadenfreude, se tem alguém passando mal, eu devo estar bem. E eu acho que a esquerda, portanto, tem um pensamento muito fechado de cancelei, bloqueei, lacrei, quando todas essas atitudes isolam o outro e a gente perde o contato com o outro lado. De entendimento. Por exemplo, quando alguém progressista chama um governista de fascista, vamos tentar entender primeiro, antes de chegar nessa palavra, alguns são fascistas, sim, mas uma grande parte pegou uma carona e não é. Então, temos que compreender muito sobre o Brasil profundo, tem que se compreender muito sobre aqueles que estão fora das bolhas e as bolhas, elas acabam nos jogando para as mesmas pessoas, para os mesmos grupos e nos isolando. Então, há um verdadeiro isolamento e eu acho que a quebra do isolamento é o que tem que ser quebrado, é o que tem que ser combatido. A esquerda fica cancelando todo mundo durante todo o processo de eleições e chega na véspera da eleição e serve bolo para a pessoa mudar de opa, vem cá, vou te servir um bolo, vem cá que eu vou te convencer, quer dizer, perdeu o bonde geral, perdeu. Então, não é fácil porque você tem um conteúdo acadêmico, mas não pode transmiti-lo de forma pedante, como o Thais falou e nessa parte eu concordo. então, acho que é um desafio de comunicação. Ana, para a última pergunta do Bloco. Eu vou sair da política, mas vou falar de um tema que também é político. Você e Marcio Smelling, que é um capitão do humor na Globo e que teve o contrato recentemente interrompido, vocês têm várias parcerias na conta, como o próprio Tanoar. Agora, o tema não tem muita graça, mas ele foi acusado por várias mulheres que trabalharam com ele de assédio. Um, você que era tão próximo sabia? E dois, você vai testemunhar no caso, se for convocado? Olha, eu não sabia, não sabia e se alguém me convocar algum dia para qualquer tipo de esclarecimento, claro que sim, eu não tenho nada a esconder, nem nada disso e assim, eu sou um cara muito distante das relações empresariais, muito distante das decisões executivas. Eu nunca ocupei um cargo executivo e nunca quis uma vida executiva, como o Márcio estava tocando a atividade dele muito baseada numa vida executiva além da vida de ator. Então, eu não estive, eu estive muito com ele em cena nos últimos anos, mas não estive muito presencialmente junto. Então, isso é um assunto que é para ser resolvido não por um ator, eu não tenho esse poder de justiça ou de instituição, de tomar uma decisão tão importante e tão delicada também. então, eu sinto que se eu falar qualquer coisa, emitir qualquer coisa, eu vou ser leviando porque não é uma questão de opinião ou de gosto, é uma questão eu acho mais séria. Só para entender, você falou que não sabia, nunca nem uma mulher, você nunca sabe que uma mulher foi, diz que foi assediada por ele, isso você não sabia porque uma delas inclusive seria a sua ex-mulher, Dani Calabresa. Não, eu não sabia se eu realmente soubesse de alguma coisa, eu certamente teria me envolvido e me engajado em alguma situação, mas eu, de novo, acho que esse é um assunto muito, não é um assunto que parte de uma questão de opinião ou de ponto de vista e eu acho que se a gente quer tratar as coisas com seriedade mesmo, essas coisas têm que ser resolvidas de verdade por instâncias superiores institucionalmente e não através da minha opinião, entendeu? Porque eu acho que a minha opinião é reduzir uma questão muito séria a uma palavra minha e eu não posso fazer isso em respeito às pessoas que podem estar envolvidas. Vamos fazer um intervalo, a gente volta para o último bloco, fica aí, não sai. Estamos de volta para o último bloco da entrevista com o Marcelo Adnet. Marcelo, vou insistir na questão da Ana Virgínia, porque o Marcio Smellin não era só alguém com quem você contrassenava de vez em quando, era um parceiro seu de trabalho, inclusive como roteirista, etc. Quando você diz que neste caso a sua opinião não vale muito, você até agora estava advogando a sua necessidade de opinar e a força que a opinião tem e como não se pode se isentar disso. Existe uma denúncia que é uma denúncia grave de assédio moral e sexual feita por mais de uma atriz do Núcleo de Humor da Globo. Essa denúncia de alguma maneira levou ao afastamento de um comediante. você não está passando pano para o seu amigo? Olha, vamos lá, Vera, eu acho o seguinte, eu acho que existem coisas que realmente a nossa opinião ela pode soar de maneira leviana. Por quê? Eu vou explicar para você. Quando eu falo de eu fazer um quadro de humor sobre a política brasileira, eu tenho muita clareza sobre o que eu estou consumindo na imprensa, sobre as notícias que nós lemos e aquilo que eu transformo para fazer o meu trabalho. Quando a gente fala de um caso grave, eu acho que não é um caso de opinião, é um caso de lei. Mas se você está pedindo a minha opinião e o que eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que se alguém comete um assédio num ambiente de trabalho, por exemplo, isso é uma coisa inadmissível, isso é uma coisa que não cabe. Eu quero lembrar a vocês que eu fui abusado duas vezes, uma vez na infância, outra na pré-adolescência, e eu sei como as vítimas sofrem, como as vítimas são a ponta mais fraca de tudo isso. Portanto, eu não tenho poder de polícia para decidir, portanto, eu não vou dizer que sim, nem que não, porque a minha opinião é exatamente a opinião da dúvida, porque quando nós nos apressamos em dar uma opinião condenatória ou não, nós aí sim estamos sendo levianos. Vou te dar o exemplo, hoje saiu uma notícia de que o Otávio Guedes lá do Globo News teria dito que o Bolsonaro está na frente nas eleições porque a população pobre e estúpida não entende de política e votou nele. Essa notícia era falsa, mas até que essa notícia fosse desmentida, o Otávio foi amplamente atacado. portanto, eu gostaria, eu posso voltar aqui, não voltar aqui porque aqui eu acho que raramente se volta, mas eu posso voltar a falar sobre esse assunto quando ele tiver um esclarecimento. Mas então você não está dando o benefício da verdade para a vítima nesse caso? Você não está se colocando do lado da vítima? Eu estou sempre do lado da vítima, eu estou sempre do lado das vítimas, mas sempre, para mim não tem nenhuma questão sobre isso, se a sua dúvida é essa, para mim não tem nem nenhuma dúvida, não há como você ter um ambiente de trabalho onde você tenha que conviver com qualquer tipo de assédio, isso não, isso é inadmissível, isso tem que ser combatido de uma maneira séria nas instituições, nas empresas, na vida pessoal da gente, eu acho que isso é um assunto realmente muito sério. O que eu estou dizendo para você é que eu não sou o juiz desse caso para bater o martelo sobre o que aconteceu ou não, em respeito a todos, inclusive as vítimas, que se elas um dia quiserem, puderem, se isso é uma decisão que não é minha, elas têm todo o direito de vir a público e esclarecer as coisas. E eu posso voltar, sim, a falar desse assunto o dia que eu tiver informações, ou que eu tiver mais, uma posição mais sólida quanto a uma questão tão séria. Eu não estou falando de futebol ou de carnaval ou de um tema leve, é um tema sério, sim, que envolve muita gente e eu não posso nem pesar nem para um lado nem para o outro, mas a minha posição de neutralidade é a favor, óbvio, da vítima. Eu já passei por isso, eu sei o que é uma situação, mas eu não posso ser o juiz de uma situação que eu não sei qual é o material, eu não sei o que de fato aconteceu. Ainda mais que nós estamos numa pandemia, então, eu estou sem ir à empresa acho que desde fevereiro, então, há também um distanciamento nosso, mas isso é um assunto, sim, importante, claro, não tenho a menor dúvida sobre isso, mas só queria deixar claro que o dia que eu tiver informações suficientes, eu posso emitir aí finalmente uma opinião. Eu não gosto de dar opinião antes de ler o livro, entende assim? Entendi. Bruno, Adnê, eu vim trazer um tema leve, vim desfazer o climão que ficou. Oba! É um tema, assim, um pouco escolar, porque eu sou humorista e eu sou muito sofã, inclusive eu estou toda elegante aqui, fina, mas eu não sou essa pessoa, eu estou aqui fazendo esse carão para te convencer de que eu mereci estar aqui. Você está com a calça da Isa, né? Eu estou com a calça da Isa, Adnê, você acredita? Espero ficar tão rica quanto ela, joguei para o universo. Você está incrível. Agora que eu consegui ser eu mesma, depois desse assunto e tal, para trazer esse tema, eu queria entender uma coisa, a gente estava falando, né, sobre comunicação e a clareza da comunicação e a importância dela. Você, no 15 minutos, vou voltar nesse assunto, no 15 minutos você tinha um humor que tinha, era considerado, né, essa coisa, tinha essa pecha do humor inteligente, mas era um humor muito acessível. Eu lembro da minha mãe assistir e gostar de você, eu lembro dos meus amigos de escola, eu acho que você e o Hermes e Renato vieram numa linha que fez a gente que cresceu na periferia acreditar que fazer humor era possível, porque a gente via vocês fazendo humor de muita qualidade, mas assim, de métodos muito bagaceiros. O Hermes e Renato faziam efeitos especiais com biribinha, você, tipo, tinha um cenário de quarto, um jogo de câmera e um cara chamado Quiabo que usava sempre uma máscara. E isso era genial, eu considero isso genial, acho que foi a escola que me fez acreditar na comédia, a escola que me fez querer fazer comédia. E eu queria entender se você acha que esse tipo de humor, esse assim, menos pompa, menos luxo, uma coisa mais assertiva pra fazer a graça sem a caracterização, se ela também tem uma questão de representatividade pra quem quer fazer humor ou pra quem acha que a televisão não é algo possível dentro de uma realidade que a gente vive hoje em dia. É, Bruno, eu acho que sim. Na nossa outra pergunta a gente fez aquela viagem de porquê do embranquecimento do humor que o Hélio falou que não aconteceu porque nunca foi branco, mas até que a gente citou alguns expoentes lá no passado, é o Mussum, foi um dos maiores nomes, né? Então, eu acho que tem uma questão da acessibilidade, sim. Surgiram grandes nomes aí, por exemplo, o Whindersson, que surgiu na internet, também com essa pegada de simplicidade. O Whindersson não é um cara de superproduções, né? É um menino do Piauí, um menino humilde do Piauí, superinteligente, supertalentoso, que simplesmente faz o seu material. Então, essa precariedade do 15 minutos, ela tem uma questão grande de identificação, que é, de novo, o contrário da dramaturgia, né? Quando você olha e fala, nossa, mas essa protagonista é perfeita, inalcançável, no humor do Hermes e Renato, né? Ou do 15 minutos, tinha o alcançável, né? Eu nunca esqueci. Das coisas que eu mais ri do Hermes e Renato era quando um corpo caía de uma janela ou de um prédio que caiu um boneco, assim, né? E aquilo você via que era um boneco e era tão sensacional. Você vê que aquilo era de mentira. Para mim, isso era mágico. A mentira no humor, assim, a representação tem a ver com representatividade também, porque você está zerando os recursos, né? Então, eu vejo, outro dia, tem uma coisa das mais lindas que eu vi nessa pandemia, uma família que faz em casa as comissões de frente do carnaval, dentro de casa, usando papelão, usando adereços caseiros, os caras, uma família que reconstitui comissões de frente, por exemplo. Então, nós temos essa coisa da falta de produção ser muito democrática, sim, e além de ser democrática, ela comunicar com o público de uma maneira muito generosa. Eu gosto. É bom, já que falamos de carnaval, você teve um samba-enredo, foi um dos compositores do samba-enredo da São Clemente no carnaval. Eu lembro até que quando, na época, eu vi nas redes sociais um comentário que vi a foto dos vários compositores e falaram que quanto homem branco hétero tem mais do que no governo Bolsonaro. E eu queria saber como é que você se sentiu nesse lugar e se em algum momento sentiu algum incômodo, algum estranhamento de estar nesse lugar do carnaval que é tão umbilicalmente ligado a comunidades cariocas? Sim, rolou em algum momento um pequeno desconforto, sim, porque eu me incomodo com isso e eu quero viver ambientes mais plurais. A nossa parceria, por outro lado, pensou nisso, nós refletimos sobre isso e a parceria esse ano inclusive mudou. Nós temos uma parceria um pouco mais plural dessa vez, já caminhamos nesse sentido. Como era o meu primeiro ano numa escola de samba, eu não tinha muito os mecanismos de formar a parceria. A parceria já estava formada e eu entrei na parceria. Mas eu acho que o mais importante ali é a gente fazer samba com amor. Outra coisa é que a São Clemente é a única escola da Zona Sul, é a escola pela qual eu torço, então eu também não posso sair do carnaval, entende? E não compor para a minha escola do coração porque eu sou branco, ou porque eu sou hétero. Não, acho que não. Eu acho que sim, a gente tem que usar o nosso espaço para dividir. Então, a sua observação faz sentido, a gente recebeu algumas críticas, principalmente alguns negros dizendo, o carnaval é um espaço tão negro, por que vocês não têm um negro na parceria? E nós fizemos uma mudança para esse ano. Enfim, ouvimos a crítica e acho que evoluímos. Ao mesmo tempo, estar no carnaval esse ano... Não, a ironia é que não teremos o carnaval. A gente não sabe ainda. Antônio, a Hélio, o Tampini... Não sabemos ainda. O carnaval pode ser que aconteça em maio, pode ser que aconteça só em 2021, a gente não sabe. O fato é que eu vou ser também carnavalesco da Botafogo Samba Clube e nós vamos falar do João Saldanha e está aí um cara que... E como a voz do João Saldanha, a sua ousadia fazem falta, o seu enfrentamento, o João Sem Medo faz falta nos dias de hoje. Então, quando eu falo de carnaval, na verdade, eu fico tão alegre e tão feliz que eu acabo passando por cima das crises e digo mais. Acho que nós, homens brancos, héteros, investirmos no carnaval de coração, estarmos lá nos ensaios, estarmos lá aplaudindo os passistas, as passistas, toda a comunidade, todos os segmentos de uma escola de samba, valorizando o mundo do samba, acho que é uma maneira da gente chamar atenção para esse mundo também e da gente criar uma ponte entre mundos diferentes. Marcelo, quem são os comediantes que te formaram, que fizeram você ser esse comediante e quem são os comediantes que você assiste hoje com interesse no Brasil e fora do Brasil? Olha, que me formaram, vamos lá, eu vou, obviamente, vou ter que falar do Caceta e Planeta, vou falar também da TV Pirata, que eu acho que tinha muito a ver com estar no ar, assim, tinha essa coisa do humor crítico. também tenho que citar o Chico Anísio, sem dúvida nenhuma, com seus milhares de personagens, com a escolinha do professor Raimundo, que tem uma magia muito grande de um aluno rir do outro, daquele clima do riso solto, que a gente tem até hoje, um beijo para a Sininha, Bruno Mazeu, Lúcio Mauro Filho, todo mundo, porque a gente não sabe o texto do amigo, então, quando a gente está fazendo o nosso, a turma inteira está se surpreendendo e ouvindo aquilo pela primeira vez, essa magia permanece. Também fui influenciado pelo Peter Sellers, grande comediante, pelo Monty Python, que faz um tipo de humor que hoje em dia eu não consigo fazer aqui, eu acho que é muito difícil aquele humor surreal, britânico, funcionar, mas segue para mim sendo uma grande referência. Também assisti bastante ao Whose Line Is It Anyway, que era um grupo de improviso que inspirou a nossa peça Zé Zenas Improvisadas, que foi a minha primeira peça, que eu fiz ao lado do Fernando Caruso, do Gregório do Vivier e do Rafael Queiroga. Então, acho que essas provavelmente são as minhas principais referências. Hoje, em humor, eu confesso a você que eu acompanho o humor nas redes. Eu vejo ali um vídeo do Porta dos Fundos, vejo a colar um outro vídeo que está viralizando de um outro comediante, vários comediantes diferentes me fazem rir, tem seus momentos, às vezes não, às vezes rio para caramba, então eu consumo um material bem farto. E hoje em dia, como o Hélio já observou, a comédia se dissipou, a comédia está em todos os lugares e a comédia está onde a gente menos espera. Então, às vezes eu assisto a um programa que era para ser sério, mas eu morro de rir. E isso é interessante também. Hélio, e está rapidinho que a gente está chegando ao fim do programa mesmo com esse de cada. Bom, já que está chegando ao final do programa, vou falar aqui de um assunto mais caseiro aqui. o Agnê, é engraçado que você foi destaque, foi o compositor do samba da São Clemente, agora você vai estrear como o carnavalesco da Botafogo Samba Clube e justamente quando você vai estrear não tem carnaval. São coisas que só acontecem ao botafoguense. Oi, João Saldanha, foi logo a gente falar de você, João, que acontece isso. Mas vou te falar, Hélio, eu estou por um lado, eu não estou achando ruim o adiamento, não, porque eu, quando aceitei tudo isso, aliás, estou compondo outros sambas também, estamos na final da Dragões da Real em São Paulo com os parceiros, vamos compor ainda samba para o Rio de Janeiro quando saírem as sinopses e tal. Eu estou tão atarefado, tão por aqui de coisa, que esse pequeno adiamento do carnaval não me soa tão mal, não. Eu posso trabalhar um pouco melhor com o meu companheiro Ricardo Essis, que vai assinar esse carnaval comigo e é o cara que tem todo o talento do desenho e do traço. Então, eu acho que esse pequeno adiamento para mim veio um pouco a calhar. Tá. O Adnir, vou aproveitar para você dar uma dica agora para muitos jovens que são seus fãs, porque para mim você é um gênio na administração da sua carreira. você poderia ser coach de carreira, você poderia dar aula na FGV. E eu estou falando, você sabe, eu estou falando do seu movimento da MTV para a Globo, que foi muito estudado. Eu quero saber que valores que pesaram para você demorar tanto tempo para fazer essa mudança e como manter esses valores, como não virar um bundão numa situação de poder, que é hoje a situação que você vive com todo o mérito na Globo. O Taizito, olha, eu acho que eu demorei para sair ali da MTV porque estava fazendo muito sentido para mim estar ali. Eu amava aquelas pessoas, amava aquele lugar, a gente estava num processo de construção. Eu comecei sozinho no quarto com o Quiabo, depois a gente foi fazendo programas maiores e eu tive a sorte de encontrar figuras como Capela, Fábio Rabin, Dani Calabresa, Tata Werneck, Paulinho Serra, Gui Santana, nós, Bento Ribeiro, nós fomos muito felizes, fomos um grupo muito competente, muito feliz, criando muito, com muitas ideias, muita energia. A MTV tinha um grande, era muito bacana porque o grupo Abril se interessava mais com a revista Veja e era ali que ele focava suas energias e a MTV ficava meio de lado, então a gente fazia o que a gente queria e por isso que eu realmente demorei porque eu não tinha como ah, estamos fazendo comédia MTV, estamos fazendo um humor muito bacana, vou sair agora desse grupo? Não. Então a gente ficou até a gente esgotar talvez todas as nossas possibilidades ali até porque a MTV ia acabar, a gente recebeu essa informação, olha, a gente vai até junho, julho, então em dezembro eu saí e aceitei o convite para ir para a Globo e cheguei fazendo um programa em um modo totalmente diferente do que eu estava acostumado, mas sabendo que eu estava indo para uma casa nova, para um desafio novo e acho que todos nós somos um pouco bundões, todos nós somos um pouco, entramos um pouco na nossa zona de conforto e a gente está sempre lutando contra a gente mesmo, para a gente não parar, não se acomodar, não cristalizar numa posição, né? Eu estou sempre me interessando por diversos assuntos, estou sempre vibrando com assuntos múltiplos, então isso me ajuda a ficar sempre vivo, muito interessado, eu sou um cara muito interessado em diversos assuntos, em pessoas e nas transformações que a gente está vivendo. Adnê, a gente está chegando ao fim, mas eu não posso encerrar antes do Donald Trump se despedir do Roda Viva People. All right, Vera, all right. Since you asked this to me, I'm gonna say goodbye to those people. I want to say that Vera is great, Thais is great, La Penha is great, Bruna is great, Anna is great, they're great people, I love them, they're awesome, they're huge journalists, but I don't like them. You know, they are in Sao Paulo, they are in another place and I want to say hi to Kuture TV and I want to say hi and I want to congratulate you from Live Round. Roda Viva, I love you, thank you for the opportunity. Kisses. Então, com isso, a gente fecha com chave de ouro essa entrevista. Eu agradeço muitíssimo ao Marcelo Adnê, agradeço também a Ana Virginia Baluzier, ao Hélio de la Penha, a Bruna Braga, ao Antônio Prata, ao Marcelo Tass e ao Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você que nos brinham ou com a sua audiência nessa noite. Se engana quem considera que o humor é um gênero menor no universo das artes. Provocar ao mesmo tempo riso e reflexão, conforto e incômodo é um engenho para poucos. Sigamos levando a vida com leveza e empatia, dois atributos que estão bastante em falta nos dias de hoje. Fiquem bem, permaneçam seguros e, se possível, em casa. E até a próxima segunda-feira, às 10 da noite. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto